Salve, salve família, rapaziada, hoje vamos começar em um quadro diferente que é contando um pouco da história dos MCs que eu mesmo presenciei, tá ligado? Então hoje a gente vai começar aí com o MC Salvador da Rima, vou estar contando aí a história dele do que a mudança que teve na vida dele, que foi uma mudança fantástica, tá ligado? Desde a primeira vez que ele veio aqui, até hoje como tá a vida do moleque você vê que é um moleque que evoluiu muito, cresceu muito e conquistou várias paradas, tá ligado? Vocês vão ver aí, MC Salvador da Rima, vai acompanhando, mas tá ligado rapaziada, deixa aquele like se inscreve no nosso novo canal, tá top preconceito, hoje é um novo canal, a gente tá criando um canal voltado somente pra histórias aqui da loja, histórias de roupa, moda, enfim, vai ter muito conteúdo da hora a gente tá bolando muito conteúdo foda pra vocês, mas a gente precisa de ajuda de vocês então se inscreve no nosso canal, deixa o like e vamos que vamos, tá ligado? Daquele jeito que o velho venceu Música 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 O amigo da leitura mostra que é inteligente Até porque de burro já basta o presidente Vou fazer uma rima no metrô e no trem E se eu sentar do lado dele eu passo na prova dele Nossa moça com esse celular aí você arrasa Só uma parcela dele paga as contas da minha casa É brincadeira moça, tem que dar um trocaduco nessa casa lá vai passar a louca A moça vai me ajudar, sou esperto Quando o olhinho é fechado o coração é sempre aberto O campeão guerreiro já tá pronto pra briga Bigode do seu madrugo, tireira do seu marido E dá pra ver que essa moça é madrugo Tá andando de metrô, mas a casa fica em maria Eu sei, moça só merece a equipe que você tá fazendo aqui se você tem uma limousine Minha amiga, eu tô com um problema gigantesco A cor da sua unha é o meu saldo no bravesco Mas quando eu te vi me deu um medo Eu nem sabia se hoje o caiu, eu morri, subi cedo Olha o knife dela, a moça é importante Tá indo pra casamento mais de debutante Eu sei que você tem atitude A moça aqui é o que faz o casamento de Hollywood Opa, opa, o lima aqui pra sustentar minha família Verdadeiro bandido roubar a gente em Brasília Vou passando o cacarinha É, você vê um moleque lá Rimando no metrô, tá ligado? Na cara e na coragem E ele e o parceiro dele lá Tipo, às vezes muitas pessoas falaram assim Ah mano, eu vou ficar rimando em metrô, mano Mó vergonha ficar olhando pros outros Outros me olhando e tal Não, eu jamais vou fazer isso E o moleque foi, mano Na cara e na coragem, rimava Tá ligado? É, fazer o rapaz se descontrair no metrô Você vê aí a galera tudo dando risada Tudo gostando do trampo deles Aí ela, tipo, sacava um bonezinho pra pessoa Dar uma ou não, trocadinho Então às vezes as pessoas estão em casa aí Com a bunda encostada no sofá Não tem coragem nem de levantar pra fazer nada Tá ligado? Nem de ir atrás dentro do seu corpo E o moleque foi a tradição deles, mano Por isso que eu falo Vai buscando seus sonhos, tá ligado? Independente da dificuldade Independente de você achar As pessoas não falam pra você que é impossível Você tem que acreditar, tá ligado? Salvador foi, acreditou Começou nas batalhas de rima Depois foi pro produtor E hoje tá onde tá Pelo mérito e pelo esforço dele E pelo trabalho dele, tá ligado? E a coisa você tem que levar como exemplo também, rapaziada Porque hoje essa molecada aí É exemplo pra nós, tá ligado? Você vê aí a molecada Não só o Salvador Vários MC aí Começou aí de baixo, tá ligado? Vem batalhando Vem trabalhando pra conquistar o que conquistou Então a gente tem que se espelhar neles, tá ligado, rapaziada? É isso Opa, te abraço Tá gravando pro canal aí? É, cachorro Tá gravando pro canal aí Opa, mano É, cachorro Boa tarde E aí, pai? 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 E aí, pai, pô? E aí, pai? E aí, pai? Pai, então, pegou umas lacostas, Chegou umas pombes Chegou uns... Doze e mola Chegou todas as cores Doze e mola Foi a primeira coisa que eu vi, não foi os doze, né? Doze e mola chegou umas cores novas, pai Eu gosto de doze e mola, pai Logo aqui, mano Esse aqui é um... Você é louco, parça Esse daí é interessante, hein? É lógico, parça Que é bonito Você é louco, parça Você acha desse, parça? É isso daqui Não, não, não Não, não Quer um whisky aí, mano? Quer um whisky aí, rapaziada? Não, eu aceito Quer um whisky aí? Quer um whisky? Que iluminação que você usa? Eu uso 40, parça Primeira vez que ele veio aqui O moleque não tinha nem um kit pra colocar Um kit da hora pra colocar Não sabia nem Não conhecia nenhuma marca Não sabia O que era nem um Big Croc Vocês vão ver até no vídeo Ele perguntando Big Croc? Como assim que é isso, tá ligado? Tipo E é muito foda A gente viu a evolução de perto Dos parceiros O moleque é humildade Batalhador Veio da favela aí Hoje tá morando aí Até em condomínio de luxo Que nem, na real Eu tenho só uma calça jeans, pessoal Que eu não achei ela E eu peguei essa daqui Deu emprestado Entendeu? Entendeu? Então se puder pegar um jeans também Eu vou usar, tá ligado? Mas se eu gosto mais Eu troco Nossa, essa daí eu vou mostrar Esse aqui é o kit? É Conjunto Conjunto Aí você vai editar, Salvador Né? Muito Já vou pegar um desse aqui Um desse aqui com o chineirinho Já era Que já vai ser o papel do clipe Aqui, ó Entendeu? E assim, irmão Que lindo, Salvador Hã? O Big Croc Não 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 sei nem o que que é isso Aqui, cara É o Big Croc Ah, o jacara é gigante Significa jacara é grande Né? Big Croc É Os caras Ele não sabe falar inglês, não Ô, Salvador Eu lembro de você Sabe falar inglês, viado Um Big Croc The Bigos or The Bangle Pra você Imagina o fio a fio nesse kit aqui Vem mais milhão Tem que lançar, sabe o que? Pra combinar com esse kit Em vez de boné É um boot Se um dia o Salvador foi pobre Ele não se lembra E se um dia ele viu Os ricos roubaram ele Se liga, família Esse aqui é só o pai Sem falar o do Rian Fora o do Rian Vou mostrar o primeiro dele Tênis da Nike Tênis da Lacoste Mais um 12 mola, ó Dos novos Boné da Lacoste, ó Foi um de cada Um de cada Boné da Lacoste Polo da Lacoste São limitados Esse jaco da Lacoste Esse jaco da Diesel Aqui de couro Poucas peças Também veio pro Brasil Mais um apau Da Lacoste, rapaziada Tênis da Lacoste Levou aqui também Esse jaco aqui Olha que louco Da Lacoste, ó Tá aqui, ó Calça Tem mais aqui, ó Kit da Adidas também, ó Kit da Adidas completo Pesado Vou postar Vou gravar outro vídeo Debaixado ainda Mostrando os kits Outro boot da Adidas Olha esse aqui também Então os kits do Salvador Foi isso aqui Vê aí quanto que dá o bagulho Pode filmar aí, tá acanhado Vê aí no bagulho aí, ó Entendeu? Calma aí, ó Dita a senha Esconde a senha Vai, chega aqui de nós Aqui, filma minha cara aí, Lucas Filma minha cara Pra os caras saberem Que é nós que tá comprando Ó, vamos ver se vai cantar Vamos ver se vai cantar Vamos ver se vai cantar Iiiiii 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 O que é o preço? Que foi a roupa que ele tava no vídeo Onde viralizou Ele remando no metrô Com a mesma roupa que veio aqui na loja E hoje o moleque tem roupa pra escolher Tá toda semana com nós Já foi um dos MC que mais gastou aí com a gente Já teve um vez que gastou 20 Teres vezes gastou 26 Outra vez gastou 17, 10 Enfim, já gastou um bom dinheiro com a gente aí em kit Hoje o moleque aí tem cada dia ele usa um kit diferente E conquistou a nave também Naveira Vou mostrar pra vocês também as naveira que ele conquistou E aí, meu mano? Da hora? Olha quem voltou com nós aí, rapaziada Os parceiros aí, ó E aí, cachorro? Da hora? Mais uma vez, né, pai? E aí, o que que manda, cachorro? Comprou uma sopa aí, né? Porque eu vou gravar um clipe amanhã Pra gravar um clipezinho? Entendeu? Tem que ficar daquele jeito, né? Foda, vamos ver Vamos te mostrar aqui Aumentou da última vez Não tinha esse lado aqui, né? Dá pra você usar também Eu acho que dá Essa aqui tá sem desculpa Não, não, aí tá no preço Sério, é um desculado Se ele não vai pagar dois minatos Entendeu? Já é um kit completo, mano Eu acho que deve ser zoeira, mano Que os caras vão deixar Pior que é verdade, mano Aí, ó, louca, parça Fica pesada essa Boada, né? Bonita, né? Vamos tacular de novo, hein? Você é louco, filho Salvadoran tá diferente, hein, filho Esquece, hein? Esquece, cara Tênisinho da Oguboss Calça da Oguboss Você é louco Blusa de milionário Esquece, filho Tá vendo a maior diferença da área, né, cuzão? Você no trem e você aí na loja, mano Tipo, eu vi pra caralho esse bagulho É a mesma camiseta, mano É Sério? É, já É a mesma camisa Vídeo do trem Com essa camiseta Caralho, que da hora Eu nem tinha reparado Tô reparando agora Viralizou pra caralho Ó o Marcinho lá Não girou, né, mano? Pagando de ter dedo Marcinho Olha aí, família Olha quem tá aí, filho Ó o homem aí Esquece Mais uma vez, ó Pra confirmar até ele lá na telinha Olha lá, ó É, louco, derrubou, filho Garantiu os kitsão Aí o total, mano, ficou 8.400 total, mano Fechou? 7 Vamos ver a hora da verde E agora ele que tá apagando agora, hein, filho Esquece Vixi Cantou, hein, filho Cantou, hein, filho Rapaziada, da hora também A evolução, certo Que o Salvador Veio a evolução Principalmente em kit, né Que é o que eu acompanho Então a primeira vez que ele veio aqui Ele queria Adidas É, queria Lacoste Agora ele já tá Nas últimas vezes que ele tava Ele já tá partindo Depois ele partiu Pra Hugo Boss Diesel Armani Da hora, pai Lavador com o nó de novo Pegou, mano Da hora, pai Como que tá? Satisfação E aí, o que vai ficar a ver hoje, pai? Nossa, parada, hein Vou te mostrar uns kitzinhos que chegou aí, pai Cola Cadê, tio, tu moçada pra isso aqui Ai, ai, ela reflete Pô, a primeira vez que você pegou roupa Os kits de verdadeiro Foi aquela vez lá Foi, cara Você pegou uns kits mesmo assim Foi, Jão, você é louco Nunca nem tinha visto Você nunca tira no shopping Pegar uns kits assim? Não, nunca Primeira vez que eu ia aqui, cuzão Eu nunca tinha ido no shopping Pra comprar coisa Que que tinha de ir pra loja Aquela vez lá Olha aí, gente Nossa, cacau Iglu Ó, tá merecendo essa touca agora Esquima, ó Mas aqui eu acho que ela fecha aqui, cuzão Tem uns bagulho, tá ligado? Fiquei Aí, família Olha o tamanho dessa touca, cuzão Olha quem encostou aí Aqui, ó O iglu Não, como que é, né? Iglu não É esquimó, já Esquece, filho Isso é louco, daqui Tá, porra Isso aqui, tô com Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O boot que eu vou levar aqui da Hugo Bota É o que, ó É o que, ó É o 800, foda Você pegou essa malta agora? Faz o que? 2,5 mil Cusão O dia que eu caí Vim, ó No dia seguinte Eu peguei a malta Caralho, ué Não encostei em nada Eu fui postar depois Tinha nem ânimo Pra postar moral Que eu já fiz o culto lá No mesmo dia Você pegou Você comprou um carro também, né? É, comprei pra minha mulher Comprei pra minha mulher não Ela tava pagando junto Da hora, mano Pra pagar o dela Ela ia pegar outro pra mim Da hora, progresso, cara Outra paranga aí Achou outra paranga Tipo assim, sua vida mudou muito rápido também, né, cachorro? Tipo se você for ver mesmo Aquela vez que você veio aqui Você não tinha Cusão, eu falava pra você Eu tava descabelado Descabelado? Não, eu lembro, mano Aí teve uma fase Que eu fiquei entendendo um pouco Foi foda, cusão Que foi quando Pique assim Não fiquei Pique assim Duro, tá ligado, parceiro? Só que o problema foi o quê? Pique assim Eu, cusão Eu passava uma necessidade Pique necessidade mesmo, tá ligado, parceiro? Antes das paradas virarem Eu sou moleque de origem bem sofrida, tá ligado, cusão? Pique Até mesmo morando com meu pai Com a minha mãe já era mal aperto As paradas lá em casa Assim, tá ligado, cusão? Nunca sobrava nada Não vou falar assim que faltava Mas nunca sobrava Entendeu pra você entender? Aí, Pique, ainda mais Quando eu saí de casa Fim logo morar no barraco, cusão Eu fui morar, Pique, eu E outro parceiro, tá ligado? Antes, esse parceiro veio a falecer depois Tá ligado, cusão? E Pique, você é louco Não passava uma necessidade, cusão Quem é lá, quem conhece nós, tá ligado? O bagulho fala Parceiro Eu não tinha guarda-roupa Não tinha a cama A sopa era dobrada assim no chão mesmo Colchão no chão Barraco como? Antes era com madeira e telha E um pouquinho de bloco Aí depois nós finalizamos no bloco Ficou bloco e telha Tá ligado? Oxi E isso aí você tinha quantos anos, Pai? Dezessete Já meteu as caras sozinhos Já se divulgou Aí, nisso aí, você fazia aqueles trampos No busão, as rimas no metrô No metrô, eu fiquei no trem Fiquei seis anos Porque eu trampava vendendo Desde os meus três Eu fiquei três anos vendendo Aí, não Desde os meus doze pra treze Fiquei três anos vendendo Aí, com 15 pra 16 Eu comecei a rimar no trem Aí, eu fiquei mais três anos rimando Aí, eu fiquei seis anos no trem, tá ligado? Aí, você foi pra batalha de... Você fazia as batalhas lá na aldeia, né? E como que foi a primeira vez Você encostou nesse bagulho? Fala, caralho, vou lá participar dessas batalhas Como que foi esse bagulho? Cozão, ó Esse bagulho engraçado é que eu queria um dia Até minha velhinha falando isso, cozão Que minha velha fizesse um vídeo acê-da-ora Os pessoal eu vi, cozão, o que aconteceu Porque, pequeno, desde o começo, eu falei pra minha mãe Como que ia ser... Eu narrei tudo, cozão Falei assim, eu vou... Por causa que eu vi uns caras que já tinham uma visualização na caminhada Pico Orochi Aí, eu falei... Eu sempre escrevi Desde pequeno, eu sou o menor da rima Que eu falei... Eu tinha uns caras... Pico, por amor... Misturado, já na rima Aí, eu falei pra minha mãe, sabe o que, cozão? Exatamente o que aconteceu Eu falei assim, eu vou rimar Se eu conseguir me destacar Porque eu tive que convencer minha mãe, tá ligado, cozão? Por quê? Porque eu tive que convencer ela Porque eu larguei a escola, tá ligado? Porque ela começou a embaçar na minha Eu queria mostrar pra ela Que eu não tava largando a escola Por um bagulho à toa, tá ligado? E piquei... Porque até então eu já era todo... Todo... Tá ligado, parceiro? Ovelha nega já era todo dar errado pra família Então, piquei... Eu quis convencer ela Que eu tava fazendo por um motivo bom, tá ligado, cozão? E ela... Porque acreditou em mim Porque ela deixou, tá ligado? Ela não acreditou 100% que ia dar certo Porque nunca que uma mãe vai imaginar, né, parceiro? Mas ela não... Ela permitiu, tá ligado? Porque piquei querendo não Ela não tinha muito o que fazer Ela sabia que eu fazia minhas paradas De um jeito ou de outro Claro, independente Sempre correu atrás dos meus bagulhos Mas querendo não Ela podia se opor a mim E piquei gerar Mas não, ela falou Não, é isso mesmo Se é isso que você quer Pum... Sabe o que eu falei pra ela? Entendeu? O bagulho é fácil, mãe É só eu rimar na hora e ganhar fama Se eu ganhar fama Eu vou lançar minhas músicas O pessoal vai querer ouvir eu Falei pra ela Tá ligado? Então é só estourar nisso Que é o caminho Porque os caras estão estourando As músicas dos caras Os caras rimavam na hora Oi, eu sei rimar na hora Desde pequeno Eu sou bom rimando na hora Aí ela... Ah, não sei o que Eu falei assim Vai ver, é só eu chegar Ganhando os caras aqui, mano Não tem segredo Porque aqui, mãe O bagulho é a questão De quem ganha E nisso aí o Orochi Já estava estourado O Orochi Eu falei, pera É só eu ganhar A questão é que quem ganha Se destaca É só eu ganhar dos caras Rapaziada, vamos fechar a conta aqui do Salvador Total 21.144, tá, pai? Isso mesmo Tchau Às vezes muita gente Leva como ostentação Leva como superação Uma pessoa foi Ele olhou E essas coisas Faz com que a gente Queira trabalhar mais, tá ligado? Eu mesmo só assim Tipo se eu vejo um carro lá Mano O carro é um milhão Pô, mano Eu não tenho um milhão hoje Mas vou trabalhar bastante De conquistar mais parada E um dia eu vou ter um milhão Pra comprar um carro Isso aí faz com que a gente Esqueça e evolua também, rapaziada Foi o que aconteceu com o Salvador Então ele viu os kits aqui na loja Os kits mais caros Ele gostou Curtiu, mas Na época não era do alcance dele Ele foi, trabalhou E hoje ele pode comprar, tá ligado? Isso que é da hora também Então vocês vão acompanhar Tudo isso daí, rapaziada Vá acompanhando aí Salvador daí E essa evolução dos kits Que é muito foda Explica aqui pro vídeo Vai pagar um kit pros moleques aí? Então, é o seguinte Eu e o Gordinho Vão ajudar os moleques aí Pra o kit que tão dando o novo Gordinho vai comprar uma camiseta Pra cada um aí Eu vou comprar o boné Certo? Os moleques já chegaram bonitão na quebrada Top Mas mais uma vez na loja do Brunão Da Tatuapé Conceita aí Salvador R.E.A.S.P Ó, vocês viram nós chegando aqui Da primeira vez? Nós chegamos de a pé, né? Vocês viram hoje como nós chegamos, né? Olha o punk aí, ó E outra Hoje o pai tá de Camaro, viu? Que o Gordinho soltou O Gordinho tá com dois na garagem O pai tá com a Porsche A Porsche do pai tá com o pilhão curado O Gordinho tá com dois, hein? Soltou o Camaro pra mim vir, hein? Acredito Senão nós íamos chegar de Porsche Pai, vou falar pra você Igual eu falei pros caras aqui agora Você imagina Você trampa a noite inteira Com a novinha Aí você vai tomar um banho Você sai do banheiro Com um desse aqui, pai Não adianta Esquece, pai A novinha que não se apaixona Ela tá tirando De roupão da Versace Gordinho A novinha que não se apaixona Ela tá tirando, caralho O bagulho e vinha dos outros usado Viado, primeira roupa nova que eu usei Eu tinha 15 anos Meu pai separou da minha mãe E me deu a roupa da C&A Tá ligado, Viado? Aquela roupa barata Nossa, felicidade, eu como Primeira vez de roupa nova, pai C&A, 15 anos Vida inteira só roupa usada Hoje em dia, Viado Tá ligado? Pra nós é gratificante Mesmo assim, nós tem que ter a mente no lugar, né? Cezana, entendeu? Igual eu falei pra ele O pico assim Uma fita não ia estar sobrada Igual eu falei pra ele Um dia eu vou ter condição De comprar um boot de 9 mil Hoje eu tenho condição De comprar 9 mil de boot Certo? Comprar uns 7 boot Eu compro Agora pagar 9 mil Eu já não pago Mas tá ligado, pai Já é boa vitória Já Depois ele já tá partindo Depois ele partiu pra Hugo Boss Diesel Armani E agora pra finalizar Ele veio atrás do Versace Garantiu o Versace Inclusive ele mesmo falou Ele falou Mano Primeira vez que eu vim aqui Eu vi esse kit da Versace Só que pelo preço Eu achava que eu nunca ia conseguir ter Eu achava que eu nunca ia comprar E hoje eu tô vindo aqui Fechar um kitzão de Versace Balmain E aí, Bruno E aí, meu mano Boa pra nós, cachorro Da hora, sabe? E aí, tá tranquilo? E aí, cachorro Da hora? E aí E aí Sobe Para, é bom o tempo Quando eu te vendo, parceiro Só andava Tava comigo hoje, cara Tá ligado, né? E aí Comprar uma sopinha aí E sair chevucho Hoje eu quero uns relógicos Cola, 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 cola Explica aí, explica aí, Salvador O que aconteceu no vídeo lá Do pessoal que mais gastou na loja, mano? Ah, mano Os cara colocou lá Lista dos caras que passou E gastou mais na Tatapé Conceito Não sei quem gastou tanto Não sei quem Aí chegou a minha vez Os cara colocou meu nome Junto com o Rian O Rian não comprou nada No dia, viado Comprei tudo Os cara colocou lá Salvador Aime e Rian S&P Para, cara Ô, faz só Viúval Achei os caras Não queavam nem sorvindosa E esse aqui, Cusão? Esse Jordan tem 40? Esse aqui, não sei lá, viado Você gostou, né? Você gostou, né? Dos Jordan Eu gosto, né? Acredita Nós que fez homens, ah, Jordan Nunca tinha usado, hein? É verdade Pai, pode parar que o bagulho é esse tipo, mano Não, curtia Deixa eu ver se tem 40 Vou levar os três Esses três aí Tudo bem Esses três aqui É a mesma É a Armani, né? Sim Os três É diferente, né? É, é É É É Exato, mano Tá, pô Esse pretinho aí Você roubou a cena, né? Não é pra não Esse pretinho aí É, rapaziada Aqui tá aí, ó Falou Mano, você acha que eu vou levar um tênis de 12 mil? Eu falei Parceiro, põe no pé Prova Você vai ver, mano Não, é Da outra vez que eu vim Eu falei pra ele, né? Ah, vou pagar 12 mil no tênis Aí eu fiquei Juntos eles, ó Fiquei pensando Fui, vou voltar lá Vamos buscar o tênis de 12 Você dormiu com o bagulho pensando Pô, já cheguei aqui Já falei Cadê aquele tênis? Ele falou Mano, eu não vou levar dessa vez Que eu vou levar vários kits Ele não levou da outra vez Que ele levou vários kits Hoje ele voltou pra pegar o tênis, rapaziada Aí, ó Versace, tá bom? Vou deixar logo a enquete aí, rapaziada Qual que vocês acham que ele vai levar? Preto ou azul? Vamos ver, vamos ver Aí, né? Eu tava na acessória aqui O tizinho ali Versace Filtalizado Aí ela mija Nossa, parece que o Palmeir já veste melhor, né? É, Bianca Parece que fica mais bonito, né, cuzão? Não, ai Fica mais bonito A correntinha Né? A correntinha é ouro, tá bom? Não é banhada não Acredita Já tá na passada aí, ó Calça é o Bull Boss também Aqui mesmo, se você for ver Eu já tô misturando tudo as marcas Dizem que o bagulho eu já tô agredindo, né, mano? Então, o tênis é versátil, calça é o Bull Boss Camiseta é Balmain Relógio Armani Roné Diesel Mas as cores também, ó Tô de Armani Balenciaga E calça da The Grand, cara Não tem problema, né? Isso é louco Só combinar as cores, pai, ó Camiseta é vermelha Boot vermelho Já era Ensina pra ele a regra aí, Bruno Fala pra ela a regra aí A regra é clara, rapaziada Você não pode misturar Tommy Lacoste Nike Adidas O resto Tá ligado E aí, pegou o professor? Se ele tá falando Eu misturo, cuzão Eu tô nem aí O que não pode, viado É você misturar Tênis da Versátil Com o boné da Kik Silvio Aí com a Bermuda da Ciclone Agora a Diestro, fio Tá misturando o Versátil com o Balmain Tá ruim? Ai, Calica Ai, caralho No outro dia o Bruno me expôs Falou que o meu cartão não passou Toma aí, ó Toma aí, ó Eita Ó, ó, ó Tá louco? Só porque eu te zoei Aquele dia que não passou Já era Hoje não tem como Trinta contos Cê já ouviu aí A MC Orelha Já pega Nós não precisar de crédito Nós paga tudo à vista É Éco Lacoste É peça da Ok É sensato É sensato Se conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão Eu mesmo conduz a minha fé Eu mesmo sinto Esse aqui tá do 100 cento Não falei pra você que o bagulho rocava, você não acreditou Não falei pra você que o rocava, você não acreditou Então é isso rapaziada, vocês acompanharam aí Meu parceiro Salvador da Rima Vocês viram um pouco da história dele E o quanto a vida dele mudou, né mano Da água pro vinho Isso é muito da hora É muito gratificante A gente poder Eu poder acompanhar isso de perto Eu conheci o moleque Eu não tinha nada E o moleque Eu não tenho tudo Isso é muito da hora E o mais da hora também É que o moleque não perdeu a humildade dele Tá ligado Desde a primeira vez aí A gente vai Pode ver que na primeira vez A gente nem trocou muita ideia Porque a gente não tinha intimidade Nos últimos vídeos Você vê que é a maior resenha Tá ligado Salvador é um cara meio fechadão Às vezes as pessoas acham que ele é desumilde Que ele é esse que é aquilo Mas é o jeito do moleque Chegou a primeira vez Ele não me conhecia Então ele ficou meio fechadão Depois que ele me conheceu Nós ficou com as ideias Hoje É mó paz É mó amizagem mesmo Mais uma vez lembrando Esse canal aqui é um canal novo É o canal Tatuapé Conceito A gente fez exclusivo pra vocês Vai soltar uns conteúdos muito da hora Vamos estar falando de novidade Inclusive No próximo capítulo Do próximo canal Tem isso aqui Eu não vou revelar ainda É uma collab Vendace Ou seja Versace com Fendi Só aqui Tatuapé Conceito Vou mostrar pra vocês Vou estar fazendo um vídeo exclusivo Mostrando isso aqui Tem esse E também tem esse outro aqui Exclusividade pra vocês Rapaziada Estou mostrando pra vocês Essas joias aqui Certo? Não está falando sobre eles O que é O porquê que fez essa collab Vocês vão estar sabendo Depois eu vou mostrar Os produtos que tem aqui também É isso Peço pra vocês aí Deixem a moral pra nós Se inscrevam no canal Deixem um likezinho E o YouTube empurram Com esse vídeo também Tamo junto família Segue no Instagram lá Arroba Tatuapé Conceito E é nóis Tchau 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 Tchau